Apesar de aprendermos que devemos ler a Bíblia desde criança, tem certas passagens que uma criança não deveria ter conhecimento, como Juízes 19, o capítulo mais perturbador da Bíblia. A Bíblia, um composto de 66 livros, dividido entre Velho e Novo Testamento, tem diversas passagens que ensinam o amor, a benevolência e a justiça de Deus. Outras que contam histórias heroicas, como as de Davi contra Golias, ou até mesmo histórias emocionantes como a crucificação de Jesus Cristo. Mas ainda há aqueles que são pesadas, como a história de Ló e suas filhas, ou até mesmo a própria tortura de Jesus Cristo. Mas nenhuma delas, nem mesmo o apocalipse, chega aos pés do horror que é Juízes 19, que perturbou os israelitas naquela época, e ainda perturba muita gente, que parece mais uma creepypasta. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e enviar este vídeo para um amigo. Assista até o final para entender este capítulo bizarro. Sem mais delongas, eu sou Atestan e sejam bem-vindos a Evil G-Tag. Primeiro, para que você entenda a passagem, vou precisar descrever o que é o livro de Juízes, em qual época se passa e como a sociedade de Israel estava. Essa é uma parte muito importante para que você entenda o capítulo 19. Após a conquista dos israelitas em sua aclamada terra prometida, Canaã, os hebreus celebravam, e Josué, o sucessor de Moisés, acabou falecendo, deixando assim as doze tribos de Judá sem um líder. Sendo assim, levantou-se juízes escolhidos por Deus, para que pudesse salvar o povo, não apenas de outro inimigo, mas sim deles mesmos e a sua própria decadência. Esses juízes eram líderes. Seriam como os agentes do período regencial do Brasil. Quando Dom Pedro I abdicou do poder e o trono ficou vago, já que Dom Pedro II era muito novo. Mas bem, para os amantes de história, vou anotar uma bela semelhança com o que ocorreu no Brasil no período regencial. Nos capítulos 1 e 2, nos é descrito a morte de Josué e como algumas tribos conquistaram a sua hegemonia, mas também daqueles que não conseguiram expulsar os cananeus e decidiram tolerar eles em suas terras. O que desapontou a Deus, pois muitos zailitas começaram a se envolver com outros deuses desses cananeus e junto com os seus sacrifícios, que sim, são aqueles com crianças. Destacando que eles abandonaram a Deus e esqueceram de seus caminhos. Trazendo assim as primeiras consequências como falha em conquistas em cidades e impedindo assim de libertar os cananeus e se tornarem um povo único e santo. Nos capítulos de 3 a 5, conhecemos os 4 primeiros juízes, que conseguem libertar algumas cidades, mas debaixo de muita chuva de sangue, pelas espadas dos mesmos. Sendo esses os heróis da história, Otoniel, Eude, Sanga e Débora, que fizeram o que puderam e mantiveram a sua lealdade a Hiaver. Mas tudo veio a calhar nos próximos capítulos. No capítulo de 6 a 9, Gideão é o próximo juiz escolhido por Deus. Mas o mesmo temia e duvidou da própria escolha de Deus e questionou também o motivo de Deus os terem abandonado. Pois nessa altura, os israelitas voltaram a perder as guerras. Mas no começo do capítulo já nos entrega de que quem abandonou não foi Deus. Apesar de tudo isso, Gideão conseguiu ser um bom juiz e ele consegue derrotar esses midianitas com 300 homens. Mas ele começou a se corromper. Ele matou seus irmãos israelitas por não o ajudarem. E pior, com o ouro que ele conquistou, fez um ídolo de ouro. E após a sua morte, os israelitas começaram a adorar a imagem, quebrando um dos mandamentos sagrados de Deus. No capítulo de 10 a 12, com a queda brusca dos israelitas, a ira de Deus se acendeu contra os próprios israelitas. Mas, como consequência, perderam guerras e foram massacrados. Desesperados, foram até Jephthah, um guerreiro forte e corajoso, que foi o escolhido a ser juiz. Ele era filho de uma prostituta e viveu longe de casa, já que os irmãos o expulsaram de casa por ser filho de uma prostituta. Mas, no meio desse desespero, os anciões foram até ele para pedir a sua ajuda e que era para ele os liderarem. Ele conseguiu ser um bom guerreiro e ganhou uma aqui e outra ali. Mas a sua visão sobre Deus era muito distorcida, ao ponto de ele oferecer a sua filha como sacrifício para Javé, descrevendo-o como um Deus semelhante ao dos cananeus. Assim, o povo se afundou ainda mais em pecados. Após a sua morte, levantou-se o último juiz, este sendo o mais famoso, que nos é descrito nos capítulos de 13 a 16. Sansão foi o pior juiz que aquelas tribos já tiveram, mas um dos maiores exemplos de arrependimento e redenção. Esse abençoado com uma força divina que vinha de seus cabelos, tinha apenas um único objetivo. Não contará a ninguém sobre a origem da sua força. Assim, ele ganharia as guerras. Mas, guerra após guerra, ele acaba deixando a adoração e a devoção a Deus de lado. Mas, mesmo assim, Deus mantinha a sua promessa de fazê-lo vencer as guerras. Mas, tudo veio a calhar quando ele contou seu segredo a Dalila. E a mesma contou aos filhos teus, assim o traindo e cortando seus cabelos. Virando um escravo e sendo cegado. Enquanto seus cabelos ainda cresciam, ele derrubou duas pilastras que o seguravam, fazendo o local desmoronar, matando alguns filisteus presentes que zombavam dele e de Deus e matando a si mesmo. Vejam, que mesmo Sansão ainda fazendo coisas erradas, Deus, Iavé, ainda mantinha a sua promessa e a esperança. A partir daí, só desgraça acontece. Sem rei, sem juízes e sem Deus. Existem quatro histórias nos capítulos de 17 a 21, mas vou destacar apenas o capítulo 19, que é o foco desse vídeo. Acreditem, foi necessário contar toda essa história, pois vocês ficariam boiando e poderiam pensar, então esse é o povo de Deus? Deus manda fazer isso? Pois é. Vamos à história. Ele conta a história de um levita e a sua cucumbina. Naqueles dias em que o povo de Israel não tinha um rei para governá-los, um levita foi morar bem longe, para os lados dos montes de Efraim, e amancebou-se com uma jovem de Belém de Judá. Todavia, ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e ficou lá durante quatro meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a retornar para ele. Ele partiu levando consigo seu servo e dois jumentos. Ao chegar à casa do pai da jovem, este, vendo-o, veio alegremente ao seu encontro. O pai da jovem o convenceu a ficar ali por um tempo, e ele, aceitando, permaneceu com ele por três dias. O casal passou a fazer as suas refeições e a dormir juntos. No quarto dia, eles se levantaram ao raiar do dia e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da jovem lhe sugeriu, restaura as tuas forças comendo um pedaço de pão, e em seguida podereis partir. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos como de costume. E então, o pai da jovem pediu ao homem, Consente, rogo-te, em ficar mais esta noite, e que se alegre o teu coração entre nós. Como o homem se levantasse decidido a partir, e por isso, ele passou ainda aquela noite ali. No dia seguinte, o levita se levantou de madrugada e aprontou-se para partir. Mas o pai da jovem novamente lhe suplicou, restaura primeiro as tuas forças, peço-te. E permaneceram assim até quase o final do dia, e comeram e beberam juntos. Então o homem levantou-se, pronto para partir com a sua cucumbina e o seu cérebro, quando o pai da jovem lhe ponderou, Eis que o dia termina e a tarde vem chegando depressa. Portanto, passai conosco a noite pelo menos. O dia declina. Passai a noite aqui em segurança, e que teu coração se regozije conosco. Amanhã bem cedo partireis, e tu irás para a tua habitação. Contudo, o homem, recusando passar mais uma noite, levantou-se convicto, partiu e chegou até Levos, com dois jumentos selados e com a sua mulher. Quando estavam próximos a Jebus, e já afindava o dia, o servo sugeriu a seu senhor, Vem, rogo-te, façamos um desvio, e vamos passar a noite nesta cidade do Jebuseus. Seu senhor lhe replicou, não nos desviaremos do nosso caminho, para ir a uma cidade de estrangeiros, porquanto esses não são israelitas. Entretanto, prosseguiremos até Guivá, Jíbeá, e acrescentou, ordenando ao seu servo, vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, Jíbeá ou Ramá, para lhe pernoitarmos. Foram então mais longe, e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem de fronte da cidade de Jíbeá e de Benjamim, o sol se escondia. Então eles se encaminharam, apressadamente para Jíbeá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou, e se assentou na praça da cidade. Mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa, para pernoitar. Veio um homem idoso, que ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era o senhor das montanhas de Efraim, que estava morando em Jíbeá, enquanto os do lugar eram Benjamitas. Assim que avistou o viajante na praça da cidade, o velho homem lhe indagou. Para onde vais, e de onde vens? E o levita lhe respondeu, fazemos o caminho de Belém de Judá, para bem longe, rumo à região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém, e agora estou regressando para a casa do Senhor. Contudo, nesta cidade, ninguém me ofereceu hospedagem em sua casa. Entretanto, temos palha, e forragem para nossos animais. E eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva, e para o jovem que acompanha o teu servo. Não precisamos de nada. Então, aquele senhor lhe disse, Se é bem-vindo em minha casa, deixe-me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite ao relento. Em seguida, ele os levou para sua casa, e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, reuniram-se para beber e comer. Quando estavam entretidos conversando, alguns vadios e depravados da cidade cercaram a casa, e desferindo violentos golpes contra a porta, gritavam para um homem idoso, dono da casa. Fazem-os sair o homem que está contigo. Queremos ter relações sexuais com ele. O proprietário da casa saiu, e lhes aconselhou. Não, irmãos meus, rogo-vos, não sejais tão perversos. Considerai que este homem é meu hóspede, não pratiqueis tal infâmia e crime. Aqui está minha filha, que é virgem, e a mulher de meu hóspede. Eu as entregarei a vós, subjugai-as, pois, seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta, e ali ficou até o dia clarear por completo. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa, e saiu para prosseguir viagem. Lá estava sua cucumbina, caída na soleira da porta. Ele lhe disse, Levanta-te, vamos embora daqui. Mas não houve resposta. Então um homem a colocou sobre seu jumento, e partiram para casa. Assim que chegou em casa, apanhou uma faca, e cortou o corpo de sua concubina em doze partes, e as enviou a todas as tribos e regiões de Israel. E todos os que viam aquilo, exclamavam horrorizados. Até hoje, nunca se fez nem se viu tal atitude, desde o dia em que os israelitas foram libertos de saírem do Egito. Refleti, pois, sobre tudo isto, e respondei o que haveremos de fazer agora. Apesar de ser uma história real do cotidiano dos israelitas, ainda assim podemos tirar proveito das mensagens ocultas da história. Como a primeira parte, onde a concubina foi infiel, retratando a infidelidade de Israel para com Deus. Mas lembrando, que é descrita como uma dútera. Mas não da forma como você pensa, pois antigamente, somente da mulher se afastar do marido já era considerada adultério. mesmo ela não estando se envolvendo com ninguém. Por isso essa ênfase, também relacionada ao afastamento de Israel para com Deus. Apenas o afastamento. E até mesmo a infidelidade ao adorar outros deuses. Ao partir a mulher em doze pedaços, poderia ser o prelúgio da desmembração das doze tribos de Judá. Nesses últimos capítulos, não há heróis. Nem mal menor. Existe apenas um mal nesses últimos capítulos. Mais um dia comum no cotidiano dessas pessoas. Mas por que tanto mal no povo de Deus? De novo. Simples. Livre e arbítrio. A escolha de se afastar de Deus. Principalmente na história de Sansão. Onde Sansão tinha apenas uma única promessa e Deus honrou isso. Mas Sansão falhou. Essa é a moral da história. Deus sempre será misericordioso. Mas você tem a escolha de aceitar essa misericórdia. Ou se deixar levar pelo pecado. Mas lembre-se. Sempre haverá consequências. Sejam elas boas ou ruins. E de novo. Não porque Deus quer. Mas porque você se afastou dele. E há. Eu não citei Tolar, Jair, Ibsan, Elom e Abdom. Pois os mesmos, apesar de terem sido juízes escolhidos pelo povo. Ou por vontade própria. Não foram escolhidos por Deus. Portanto. Não foram abençoados como os que eu citei. Jair, Eli e Samuel. Que também são conhecidos como juízes. São de outros livros. E o foco aqui. Foi o livro de juízes por inteiro. Espero que isso tenha ficado bem claro. Eu agradeço ao Jorginho. E ao meu primo Adinamor. Por terem me ajudado com este roteiro. Fique com Deus. E cuidado com a escuridão.